De uma certa forma, você foi pronta para qualquer coisa, né? Uma história trágica, talvez uma extrapolação da primeira história e ação. Exato, a vida do artista de voz, ele é assim, a gente é muito... Não sei o que vou fazer, por exemplo, amanhã me ligaram, juro, faz duas horas... É, faz duas horas que me ligaram para eu estar amanhã às 15 horas no estúdio para gravar com o Toquinho. O que eu vou gravar? Não sei. Vou descobrir amanhã. Vou conhecer a luz amanhã. E está tudo bem. Vamos nessa? Vai dar certo? Nossa, eu estava com uma ansiedade. Eu estava muito ansiosa para ser entrevista. Eu estava a tarde toda, levantava, pegava um café... Eu sou oposto da Monique, Luísa. Eu sou jornalista velha, então eu ligo. Se não for com a minha cara, não tem problema nenhum, eu vou tranquilo. Mas eu entendo essa ansiedade da Monique, porque no meu começo de carreira eu era assim. Eu ficava, nossa, meu, eu vou entrevistar fulano de tal. Depois, meu, você fica pilantra numa zarte. Você fica malandro, né? Você fica malandro, é. Você vai sacando os negócios no meio da própria conversa. Tem uma coisa que... Eu também, Pedro. Oi? Sabe o que é também, Pedro? Tem aquela coisa da Tiet, sabe? Porque The Last of Us também é um jogo que eu gosto muito. Eu acho que tem uma temática bem parecida com Resident Evil, né? Inclusive, depois eu quero perguntar um negócio para a Lu, que não tem nada a ver com The Last of Us, tá? Então, a gente fica... Nossa, quando eu tenho a oportunidade de entrevistar alguém de Resident Evil, eu já fico... Meu Deus, eu recebi aquele e-mail, sabe? Então, eu não consigo ainda, gente, separar essa... Talvez eu nunca saiba, porque eu não sou jornalista, por formato. Monique, não tem problema nenhum. Isso faz parte do seu charme e é a tua característica. Não tem que perder isso, não. Exato. Cada um trabalha com isso que vai. Uma coisa que eu ia te perguntar, Lu. Só... Você falou que foi meio do nada, assim, o pessoal conseguiu para você retomar esse papel. E, afinal de contas, indo direto ao ponto. Você gostou do que foi feito com a história da Ellie? Você ficou decepcionada com alguma coisa? Você esperava alguma coisa diferente dela? Agora, não é a pergunta se ela foi chata. Estou falando assim, ela respondeu às suas expectativas. Ela tinha que passar pelo que ela passou? O que você acha? Puta, cara. Eu vou te falar uma coisa pessoal, né? Tudo que eu faço na vida, eu tento, não é sempre, mas eu tento fazer sem ter expectativa. Porque eu acho que o grande motivo da gente se decepcionar é justamente o que a gente imagina sobre as coisas. E esse imaginar, você não dá espaço para você ver o que o cara vai te dar, né? No caso do Last of Us, a gente tem toda uma equipe por trás de roteiristas que pensaram muito o porquê fazer dessa forma. E, sinceramente, eu acho que se fosse da forma como as pessoas esperam, um final feliz, não abordaria tantas questões humanas. E é por isso que incomoda. É porque mexe lá dentro, cara. Entendeu? E é um pouco aquela coisa do teatro grego, né? Que o pessoal fala assim. As tragédias, elas têm muito a ensinar. As pessoas, elas ficam muito focadas naquela coisa. Eu estou lendo um livro sobre isso, tá? Eu estava a tarde toda estudando Augusto Boal, que é Faz o Teatro do Oprimido, que era justamente isso. Pegar as temáticas sociais e levar para o teatro, para escancarar, para levar as pessoas a catares, para elas verem caramba. Então, assim, todas as pessoas que jogam esse jogo se identificam em algum lugar. Só que isso incomoda, porque mexeu. E ao invés de elas perceberem que isso é positivo, porque tudo que incomoda te tira da zona de conforto. Vira um motivo de ataque. Porque é um motivo para, puta, mexeu comigo, mas eu quero ficar nessa forma de pensar. Não sei se eu quero mudar. É até um jeito meio... Ai, eu quero ficar acomodado aqui, sabe? Gente, pelo amor de Deus, se algo nos incomoda, por que incomodou? É para isso que a gente tem que olhar. Se um beijo gay incomoda, por que te incomodou? Se uma protagonista feminina te incomoda, por que incomodou? O problema não é isso, é o que você pensa. E eu não sei o que você pensa. Obrigado.